Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo de provador aqui do canal. Hoje eu trouxe pra vocês um provador lindo da Renner, recheado de novidades, nova coleção de primavera-verão. Espero muito que vocês gostem, selecionei as peças com muito carinho. Lembrando pra você que é novo aqui no canal, que nós temos cupom de 10% de desconto na Renner, através do link que eu deixo aqui embaixo no box de descrição. Você vai clicar no link, o link vai te direcionar pra plataforma da Renner, por lá você vai fazer toda a sua compra e ao finalizar você vai digitar Suelen Sato, tudo junto e tudo maiúsculo, que o cupom será aplicado automaticamente. Lembrando gente, que o cupom é válido somente através do link, ele não funciona nem no site e nem no aplicativo. Então é isso meninas, vamos lá? Olha que look lindo que eu montei, super colorido, bem a cara do verão, nossa eu amei. Dá até pra trabalhar, quem trabalha em escritório, olha, dá pra trabalhar tranquilamente com essa composição. Vou falar um pouco desse cropped mais alongado. Ele nem chega a ser um cropped, tá? Porque ele é bem alongado, ele ultrapassa aqui a linha do umbigo, ele é bem lindo, tem essas cores aqui que tá super em alta. A composição é 30% linho e 70% viscose. Um tecido bem gostoso, um toque também bem legal. Peguei ele no tamanho M, achei que vixu legal. Tem aqui elásticos nas costas, o que ajuda a peça a modelar melhor no corpo. E na parte de baixo eu peguei essa calça verde bandeira, maravilhosa, tamanho 40, tá? Ela tem elástico aqui, ó, na cintura e nos punhos também, ó. Olha que linda! E eu achei que ela vestiu muito bem. Ela é no estilo jogger, né? Mentira, gente, é no estilo cenoura, só que com o punho ajustadinho. E eu achei ela bem bonita. Ela não marca celulite, não marca culote, não marca nada. Tem esses botões aqui, ó, que eu achei bem legal. Fechamento por zíper. Ai, achei maravilhoso esse look. Vou jogar um blazer por cima ou uma jaquetinha jeans, um blazer branco. Nossa, ia ficar chiquérrimo. Ai, adorei. Olha que graça esse próximo conjuntinho que eu montei aqui, a coisa mais fofa. Cropped com esse shorts estilo clochar. Gente, tanto a blusa quanto o shorts veio no 70% viscose e 30% linho. A maioria das peças que eu peguei veio nessa composição. Tô achando muito legal, porque é um tecido perfeito pra usar nos dias mais quentes. Mostrando o cropped aqui, gente, ele tem essa amarração na frente, super linda. Tem uns drinks aqui na estampa, manguinha bufante, o decote bem V, bem decotado, pra você usar realmente nos dias mais quentes. Minha sugestão, usar esse cropped assim, ou com shorts mais larguinho, que nem esse, ou uma pantalona, se você não se sente mais tão à vontade. Coloca uma pantalona com a cintura bem alta, sabe? Porque tá um cropped super bonitinho. Nossa, deixou o busto aqui, a parte do... Nossa, muito bonito. Peguei no M, tá? E o shortinho eu também peguei no M. Olha que graça. Eu achei ele um pouco curto, tá? Talvez eu pegaria o G pra ele ficar um pouquinho maior, mas eu achei que ele ficou bem bonitinho, ó, soltinho. Dá pra usar com biquíni também, ó. Ele não marca, não é transparente, é um tecido muito bom. E eu vi que tem outras cores. Tem no off-white, tem preto e tem esse verde bandeira, assim, que eu achei bem bonito. Olha que graça. Top e shorts eu peguei no tamanho M. Nessa próxima composição, gente, trouxe essa camisa. Ela é 100% poliéster, achei ela bem quente, apesar dela ser fininha e bem chatinha de colocar, ó. Ela tem esses botões aqui na gola, tem que tirar todos esses botões pra poder vestir a peça. Mas ela é bem bonita, ó. Tem a manga bufante, o punho bem ajustado com o lastex. É uma camisa que você tem que usar com uma regatinha por baixo, tá? Porque eu acho que não fica elegante usar direto com sutiã. E na parte de baixo, tô usando esses shorts aqui em alfaiataria. Tem esse recortezinho aqui na lateral. Esse recorte aqui, gente, se vocês não gostarem, coloquem uma blusa, assim, ó, por baixo. Que tampa, fica tudo certo, tá? Tem esse botãozinho aqui. Acho que eu não trouxe ainda esse shorts improvador. Mas é um shorts muito bonito também, com comprimento mais longuinho. Ele não fica tão curto. Ó, ele baixa super bem atrás, alarguinho na coxa. E a cor dele, nesse tom de verde oliva, tá super lindo. A cintura dele é bem alta, ultrapassa uns dois dedos do meu umbigo. E eu amei, ó. Pra usar assim, ó, com sandalinha, com essa camisa, fica assim, um charlie. O tamanho dos shorts, eu peguei ele no 40, e a camisa eu peguei no M. Gente, eu tô impressionada o quanto que o verde oliva está em alta. Tem muitas peças nessa cor aqui na Renner. E é uma cor muito bonita, que no verão, a gente, com a pele bronzeada, dá uma super valorizada. Olha que linda essa calça. Fiz essa composição com essa regatinha aqui, com essa blusinha de alcinha fina. É uma blusinha 100% poliéster, tá? Mas ela é bem fresquinha, porque não tem manga, decote, enfim. Ela tem uns... Como se fosse uma textura de bolinhas. Tem esses botõezinhos aqui encapados. A alcinha é regulável, tá? Ó. E ela é pra usar mais soltinha mesmo. Eu peguei ela no tamanho M, achei que ficou perfeito. E a calça, gente, peguei essa daqui no tamanho 40. Achei que vestiu muito bem. Ela é num estilo cenoura. Bem bonita. Tem o detalhe aqui de botão de coração também, verde oliva. Esse recorte aqui no bolso, que eu acho super charmoso. Zíper invisível. É uma... tipo uma sarja, tá? Não marca em nada. Super confortável. Era um pouco mais curta, tá? Mas achei que ficou super bonito. Nossa, pra quem trabalha em escritório. Gente, maravilhoso. Gente, esse vestido aqui eu não dei nada pra ele no cabide. Mas olha que vestido elegante. Eu achei super lindo. A composição dele é 70% viscosa e 30% linho. Tem um toque muito gostoso. Tem esse decote V com a alça mais larga. Tem essa pintura aqui, ó, de flor. Essa estampa que é a coisa mais linda. Acho que é uma orquídea. Olha que lindo o contraste da cor do vestido com a estampa. É nesse comprimento midi. A saia é um pouco mais rodadinha. Eu peguei ele no tamanho 40. Achei que ficou larguinho aqui, ó, na parte do busto. Mas eu compraria 40 mesmo, tá? Porque dá pra usar com sutiã. Ele preenche bem. Olha nas costas como é que fica lindo. Não é um vestido que fica transparente. Super confortável. Você consegue usar pra trabalhar, pra ir num casamento, como convidada. É um vestido muito lindo. Eu adorei. Montei aqui, gente, um look com mais uma combinação de tons que eu acho que valoriza muito agora no verão. Que são esses tons terrosos. Peguei esse cropped. Ele é mais alongadinho, tá? Peguei ele no tamanho M. Ele é quadriculadinho com fundo caramelo. Tem esse decote aqui, ó, super bonito. Dá uma super valorizada no busto. Decote com a manga mais... Decote não, manga bufantezinha. A composição é viscose, poliéster e elastano, tá? É bem gostosinho. Tem o toque gostoso. Dá pra usar num dia mais quente. Não é uma peça que vai te sufocar, tá? Na parte de baixo, eu coloquei esses shorts aqui. Ele é 100% poliéster. Peguei ele no tamanho 40. Tem esses botões dourados. Não é novidade aqui no canal. Já trouxe ele em outras cores. E ele é um shorts em alfaiataria que ele veste muito bem. Eu adoro esses shorts. Jogaria por cima aqui um blazer, uma jaquetinha jeans. Usaria assim, ó, com um tênis numa boa. Sandalinha, adito, que eu tô usando. Não sei se com um escarpão daria pra usar, tá? Mas daria pra usar com uma botinha também. Com a ideia de colocar uma jaqueta jeans. E olha que graça. Shorts, peguei tamanho 40 e a blusinha no tamanho M. Gente, nesse próximo look, eu coloquei essa blusa aqui, super linda. Ela é da Cortelli também. Tanto blusa quanto shorts. A blusa é 99% poliéster e 1% elastano. É uma blusa mais quentinha, tá? Não aconselharia a usar num dia muito quente. Mas eu achei ela super linda com esse bordado aqui dessa flor. Nossa, achei um charme pra compor com esses shorts aqui. A composição dele é o algodão elinho, tá? Peguei ele no tamanho 40. A blusa eu peguei ela no tamanho P. Achei que vestiu bem. Não pegaria M. Mas os shorts... Olha que graça esse tom de azul, ó. Tem esses botões encapados. Essas pencezinhas. Shorts tem botão. O comprimento dele é um pouquinho mais alongado também, que eu acho super confortável. É um shorts que você consegue usar também com sandalinha, como eu tô usando, um escarpão, um tênis. Shorts super versátil e lindo. Olha como veste atrás, tem a cinturinha alta, do jeito que a gente gosta. Legal? Amei. Nessa próxima composição, gente, coloquei essa regatinha super linda, bem fresquinha. Ela é 100% viscose também. É um tecido super gostoso, bem levinho pra gente usar agora no verão. Ela tem alça regulável. Eu peguei ela no tamanho M, só que eu achei que ela ficou gigante. A modelagem dela é bem ampla. Na parte de baixo, eu coloquei essa saia jeans maravilhosa, 100% algodão. Tem esses botões aqui na frente. Cinto faixa pra amarração, pra dar uma cinturada também. Achei que vestiu muito bem, ó. Não tem bolso atrás. Eu gostei das duas peças, mas não juntas, tá? Eu usaria separada. Eu colocaria com essa blusa um jeans mais escuro. Eu acho que combina mais. Acho que destaca mais aqui essa estampa dessa blusa. Que tá, inclusive, muito linda com as cores do verão. Olha que graça, gente. Nossa, eu amei. Lembrando que os preços eu vou deixar aqui do ladinho pra vocês. E os links de todas as peças eu vou deixar no box de descrição. Pra finalizar, gente, eu trouxe essas duas peças. Eu sei que o cropped vai dividir muitas opiniões. Sei que muita gente não gosta. Mas eu achei uma peça interessante. Achei uma peça bonita também. E achei que me vestiu muito bem. É um cropped, né, estilo corset. Ele tem esse corte nas laterais, o que dá a impressão de que sua cintura é mais fina. Achei bem bonito. A composição do tecido é um linho com viscose. É um tecido bem bom. Nossa, eu adorei. Achei muito bonito, confortável também. Tem a manga bufante, elástico no punho. Tem elástics nas costas também. Peguei no tamanho M e vestiu perfeitamente. Na parte de baixo, eu peguei essas saia jeans com essa mini fenda que eu achei um charme. Peguei ela no tamanho 40, gente. Ficou linda. Eu adorei. Vestiu muito bem. Tem a cinturinha alta ali, ó. Ela cobre o meu umbigo. E não é aquele curto que você vai passar perrengue, tá? Eu achei um curto super adequado. E é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Aproveite e se inscreve no canal se você não é inscrito. Aqui tem vídeo com novidades toda semana. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. E até a próxima.